Por causa do reajuste nos valores dos benefícios do INSS, os segurados podem agora pegar empréstimo consignado com novos limites. Ah, empréstimos. Vamos chamar a Patriota Júnior ao vivo para conversar com a gente? Bom dia, Patriota! Quem tem direito a esse tipo de empréstimo e quais são as novidades? Já vamos falar sobre o tema nessa data especial. Oi, Renata. Bom dia para você e para quem está acompanhando o Manhã Cidade. Primeiro que esse empréstimo consignado é ideal você ir atrás, se realmente tiver necessidade, porque a pessoa pode de repente acabar se complicando, se endividando. E agora tem essas atualizações com o reajuste do salário mínimo já na folha desse mês. E quem vai trazer essas informações para a gente é o doutor Nemézio Vasconcelos, advogado previdenciário. Doutor, bom dia. Bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade para a gente começar. A pergunta da Renata lá no estúdio. Quem tem direito a esse empréstimo consignado? Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem também. Hoje, como bem a Renata colocou, é o dia do aposentado e também o dia da Previdência Social. Importante esclarecer para a gente aqui que o consignado é uma modalidade de empréstimo. E como uma modalidade de empréstimo, o consignado vai ter taxas de juros mensais, que são variáveis de acordo com a instituição financeira que você for adquirir o empréstimo. Como o salário mínimo aumentou e aumentou em R$ 90,00 apenas, essa margem sobe 35% do valor do rendimento do segurado. Isso quando a gente fala do benefício. Só que aí tem a modalidade de cartão de crédito, que pode também comprometer 5% da renda. Ou seja, como bem você falou, tem que ter cuidado também para não gerar um endividamento. O empréstimo pode comprometer ali a renda e tem esses critérios que vão justamente nesse sentido, né, doutor? Exato. O benefício, na verdade, quando você contrai o empréstimo, vai ter um desconto diretamente na folha, o que vai garantir o pagamento para a instituição. Então, os juros é um pouco menor, variando, dependendo da instituição, podendo chegar no máximo a 2,14% ao mês. Ou seja, aí vai ter um comprometimento da renda. Quem ganha R$ 2.000,00, por exemplo, pode tirar um empréstimo no valor mensal de R$ 700,00. Então, ele compromete a renda dele aí em R$ 700,00 mensais. E aí tem que ver também que ele vai pagar quanto ao longo do período que ele adquiriu o empréstimo. Porque o empréstimo pode variar em relação ao tempo. Quem está pensando em fazer o empréstimo aí, né, o empréstimo consignado, quais os cuidados que é preciso ficar atento para não ter dor de cabeça depois, né? Exato. Tem que ver a instituição financeira que vai contrair o empréstimo. Estudar também as taxas de juros para que sejam as mais baixas. Levar a documentação, identidade, CPF, comprovante de residência para quem quer contrair o empréstimo. Para quem não quer contrair o empréstimo, ele pode bloquear no aplicativo do meu INSS, por exemplo, essa função de empréstimo consignado. É evitando com isso até algumas fraudes, porque aí também tem que ter cuidado com as fraudes, que é uma coisa muito comum para beneficiários de aposentadoria e pensão do INSS. Qualquer segurado pode ter acesso a esse empréstimo consignado? Trabalhadores da iniciativa privada também, com carteira assinada? Também. Se a empresa oferecer essa possibilidade de descontar diretamente na folha do empregado, ele também vai ter acesso ao consignado, que aí é feito também o desconto mensal na folha de pagamento. A quantidade de parcelas ali é acordada entre o segurado e a instituição bancária, não é isso? Exatamente. Que pode variar, 12, 24, 36 meses, 72 meses também. E também depende da idade de quem contrair o empréstimo, porque tem instituições que limitam, dependendo da idade daquele segurado, pensionista, aposentado que está contraindo o empréstimo. Agora, se a pessoa já estiver ali com um empréstimo, pode fazer outro e amontoando, como é que funciona isso? Olha, é a questão do endividamento, tem que ter cuidado com o endividamento. Mas ele, como aumentou a margem, já que o salário mínimo aumentou, ele pode fazer um novo empréstimo, sim. A expectativa, a promessa do novo governo é que em maio o salário mínimo seja novamente atualizado. Esses valores também seguem a dinâmica do piso dos benefícios do INSS. Exato. Hoje, na Previdência Social, nós temos um teto que é R$ 7.500 e poucos dos benefícios. Se houver um reajuste sobre o teto ou sobre o valor do salário mínimo, consequentemente, vai haver um reajuste na questão também do comprometimento da renda e do percentual do consignado. Nemésio Vasconcelos, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Ele que é advogado previdenciário, falando para a gente sobre o empréstimo consignado. Realmente, como o doutor disse aqui, é importante se planejar, porque pode acontecer de você acabar se endividando, optando por essa modalidade. É muito perigoso, pode comprometer as finanças. Renata? Isso, patriota. Às vezes a gente fica de olho nos juros, que são mais a menos, e aí depois a gente arruma um problema. É avaliar mesmo se é realmente necessário. Obrigada, patriota. Um abraço, doutor Nemésio Vasconcelos.